e bem galera dá um ligo na alteração que eu fiz aqui eu acho que ficou mais da hora né o meu deus vou ficando cada vez mais doido ó esse vaso tava ali no canto acabei trocando ele tá vendo fiz a alteração aqui ó colocou ficou bem acho que bem mais chamativo eu achei que ficou legal é bem mais chamativo gostei vou dar uma limpada nele tirar suas plantas a mais aqui ó deixa ele bem bonitão aí eu acho que vai ficar da hora mas gostei do visual viu ele parece uma árvore mesmo vai aparecer um cenário depois que eu arrumar na podada boa aqui ó vai ficar bem na hora o login tá aí beleza só quis mostrar aqui em cima da hora eu olhei assim e falei mano será que não aí coloquei gostei gostei bastante acho que ficou bem legal bem legal mesmo valeu gente até e aí